Não sei o que é o nome. O bagulho foi louco, aquela vez lá que os cara tava na investigação lá, os amigos lá, tá gado? Os cara, cê viu, os cara, os cara, os cara deu de cara no poste que os moleque é tudo certo, tudo bom, né? Mas os cara tava trabalhando lá, os cara foi tirando a dúvida e tirou a dúvida e viu que todo mundo é suave. Aí, pai, eu já vi que tava, pra mim tava suave, mas eu já meti em marcha, né? Aí eu fui pra abuso, pai. Aí eu fui pra abuso. Aí eu postei que tava no México, viado. O bagulho começou a sair a part-site, José me sentiu do pai, eu dou um olho no México. Aí saiu o pose lá do lado, mó paz. É que não tem graça, porque se você visse a foto, você ia dar risada, mas foda-se. Lógico que tem graça. Isso foi mais engraçado, o seu comentário pode ver. É que ele já falou, tipo, puto. Não, eu tava lá no México Búzio, é que não tem graça. Mas eu entendi, mas cê deu um Pelé, deu um Pelézinho nos cara. Eu nem tava, pô. É que eu já aproveitei pra tirar uma folguinha. Mas cê já evitou, já evitou. Viado, eu acho que eu tô também, eu saí fora. Foi melhor, pô. Deu um evitado, né? Não, mas da hora, graças a Deus, tá tudo claro já, tá ligado? O MC é trabalhador, MC é MC, bandido é bandido, vamos que vamos, parça. Tá certo, mano. É nóis. Cantor é cantor.